Pessoal, nesse momento estamos ao vivo aqui diretamente de Cuiabá, onde está acontecendo a entrega, a maior entrega de maquinários da infraestrutura, agricultura familiar da história do Mato Grosso, o governador Mauro Mendes agora cumprimentando as autoridades, deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores dos mais de 140 municípios aí do Mato Grosso, né? Nós falamos agora com o deputado estadual Vormir Moreto, ele vai trazer informações já já para a nossa equipe, para todos vocês que acompanham aqui o canal diário. Vamos acompanhando aqui, mais de 200 milhões em investimentos, tá? Mato Grosso recebe em motoniveladoras, Hilux, para agricultura familiar, Fiat Strada, para carregadeiras, motoniveladoras e também PC. Vamos acompanhando aqui, ao vivo e em tempo real, agora o governador Mauro Mendes fazendo a entrega. Vamos ouvir um pouquinho. Governador, venho agradecer em nome do presidente da Câmara, todos os vereadores, o prefeito Marron está aí, agradecer ao senhor por ter ajudado muito a nossa região, o nosso povo de início. Muito obrigado, governador, e continua assim trabalhando com o resultado para o nosso povo de Mato Grosso. É isso aí, estamos juntos, trabalhando, entregando máquina para a prefeitura, as cuidadas das estradas e, acima de tudo, para a agricultura familiar. As imagens vão mostrar isso aí para vocês aí, ó. O prefeito Marron está mandando um abraço, o senhor está aqui, mas infelizmente... Está aqui a pouco, meu chão. Valeu, meu chão. Tudo e bom. Graças a Deus, investimento importante para todo o estado de Mato Grosso, para a região Oeste, para todas as regiões. Afinal de contas, hoje aqui 141 municípios estão recebendo máquinas, equipamentos para cuidar das estradas na zona rural e, acima de tudo, para cuidar também da vida das pessoas que moram na agricultura familiar, que vivem na agricultura familiar em todo o estado de Mato Grosso. O senhor falou de zona rural, a estrada do Matão agora vai ser contemplada juntamente com o governo do estado, 45 quilômetros de asfaltamento. Isso, já está nesse momento, já está na CINFRA, já está em processo de licitação e, se Deus quiser, vai terminar a licitação, vamos dar ordem de serviço e, ano que vem, vamos ter obra ali para asfaltar esse grande sonho dessa região aí da estrada do Matão. O deputado Moreto é um grande cobrador também da nossa região e incentivador também da nossa agricultura. O Moreto é um grande parceiro do governo, tem ajudado muito, assim como a nossa base na Assembleia Legislativa, ali o doutor Gimenez, da região oeste, são os dois grandes baluás que nós temos ali, doutor Gimenez e o Moreto, cuidando ali para nós, nos ajudando a cuidar da região oeste do estado de Mato Grosso. Governador, só aproveitando aqui, na oportunidade, tem a questão do investimento na segurança pública lá na região oeste, inclusive ali em Ponce Lacerda, na região de fronteira? É, ainda tem muito investimento no estado inteiro, a segurança pública está recebendo muita coisa e ali nós vamos ter também a patrulha rural trabalhando ali, fazendo policiamento, que é uma novidade que está começando a funcionar em todo o estado de Mato Grosso. Está aí o deputado, o governador juntamente com o deputado estadual, está aqui o Valmir Moreto, lembrando que o doutor Gimenez também está aqui, os nossos deputados representantes aí da região oeste do Mato Grosso do Senso, né? Deputado Valmir Moreto, como o doutor Gimenez, participaram da gestão para trazer o kit completo aí de maquinários, tá? Vou repetir aqui, vai ser uma moto niveladora, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, investimento aí um pouco mais de 3 milhões para Pontes de Lacerda e região. Nós vamos acompanhando aqui ao vivo, diretamente do estacionamento aqui da Arena Pantanal, o governador Mauro Mendes reunido aqui com praticamente todos os prefeitos de Mato Grosso, vereadores, deputados estaduais e federais, está aqui também o deputado estadual, o Eliseu Nascimento aqui também, que esteve recentemente em Pontes de Lacerda e a nossa equipe vai acompanhando ao vivo, em tempo real, diretamente aqui do estacionamento da Arena Pantanal. Deputados representantes, mais uma vez, da região oeste Mato Grosso do Senso, vereadores, prefeitos acompanhando aqui. Deixa eu falar com o Valmir Moreto mais uma vez, está cumprimentando muitas pessoas. Deputado, você está acompanhando o governador, é difícil chegar perto, mas mais um grande trabalho, mais uma grande gestão e quem ganha é Pontes de Lacerda e toda a região. Com certeza o estado de Mato Grosso está servido, Pontes de Lacerda está servido, Vila Bela, toda a nossa região, Conquista, Nova Lacerda, Campos de Julho, Comodoro, Indiavaí, Figueirópolis, Jauru, Salto do Céu, assim, infinito. Não tem nenhum município da nossa região que não está feliz, não está rezado e não foi contemplado. Então, aí, parabenizar só o governo por estar atendendo e ouvindo, realmente, o parlamentar da região, trazendo as demandas, a importância e, mais uma vez, o governo sensível ao que nós estamos aí fazendo para a região oeste de Mato Grosso. Vamos liberar o deputado, daqui a pouco a gente fala mais aqui com o deputado Valmir Morito. Fala só, daqui a pouco a gente vai tentar falar também com o deputado estadual, doutor Gimenez, aqui, está aqui o comandante Assis, que esteve lá. Coronel, nós estamos ao vivo, com a sua licença, rapidamente aqui, uma boa notícia que nós recebemos essa semana agora sobre novos equipamentos, como viaturas para a Patrulha Rural, em Pontes de Lacerda e região. Com certeza, um grande investimento do governo do estado, é um programa de policiamento que foi encomendado diretamente pelo governador Mauro Mendes e capitaneado pela polícia militar. Então, é um dever de fazer, através de um procedimento operacional padrão de todos os nossos comandos regionais, coordenados pela nossa SPOI e pelo nosso subchefe do estado maior geral lá no comando geral da PM. Nesse primeiro momento serão 30 viaturas, já para a partir de janeiro estamos trabalhando a expansão desse projeto, agora agregando mais viaturas, mais tecnologia, câmeras, justamente tudo com o intuito de produzir informações de inteligência e aumentar o patrulhamento na zona rural, na zona do campo. E isso, para nós, vai ser muito bom, porque é segurança e um policiamento de proximidade com o homem do campo, com o pequeno, médio e o grande produtor. É muito importante esse investimento na região de fronteira e também parabenizar os órgãos de segurança que trabalham em conjunto, como o Gefrão, por exemplo. Com certeza, quando falamos em fronteira, eu gosto muito dessa temática, porque comecei minha carreira na região oeste, no batalhão de caças, que tomava conta até Campos de Julho, e depois, como capitão, trabalhei também lá no Grupo Especial de Segurança de Fronteira e comandei, tive a oportunidade de comandar o Grupo Especial de Segurança de Fronteira e o trabalho integrado na fronteira, ela é fantástica, necessária e com certeza é modelo para muitos estados no Brasil. Então, temos lá todos os órgãos de segurança integrados e claro que esse reforço das viaturas, está chegando agora o armamento, drones, GPS, isso aí vai fortalecer ainda mais o policiamento que é desenvolvido lá na região de fronteira. Tem as informações do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, comandante Assis, a equipe do Canal Diário está ao vivo diretamente aqui da capital, onde o maior programa da infraestrutura do Mato Grosso está acontecendo, né? Programa Mais Mato Grosso, a entrega de mais de 200 milhões de reais em veículos, em patrulha, em equipamentos para todo o Estado do Mato Grosso. Como nós representamos a região oeste, a região oeste está recebendo aí um kit completo. Nós vamos andando por aqui, pessoal, vamos andando por aqui para tentar falar com mais alguma autoridade, você pode mandar a sua pergunta. Quem que você quer que nós encontramos por aqui, hein? Vamos tentar, vamos andando aqui. Lembrando que faz muito calor aqui, uma novidade, né, para Cuiabá. Cuiabá, é raro fazer calor aqui, mas acontece muito, né? Vários prefeitos aqui de Barra do Garças, prefeito de todas as regiões do Estado do Mato Grosso. Vamos fazer o seguinte, a qualquer momento nós podemos voltar ao vivo e em tempo real diretamente, e pá, diretamente aqui do estacionamento da Arena Pantanal. Desfocou um pouquinho, né? A gente agradece sempre os nossos patrocinadores, atual moda, super soft, aplicativo de mobilidade urbana, rápido car, aplicativo que mata sua fome, o iRango, alô drogaria econômica, todos vocês que nos acompanham, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou o Paulinho Sipo, correspondente diretamente de Cuiabá e a qualquer momento podemos voltar ao vivo e em tempo real, porque nós do Canal Diário estamos o tempo todo com você. Obrigado.